Hoje em Monte Santo de Minas, pelas polícias militar e polícia civil, uma operação que procurou identificar e prender suspeitos de integrar uma quadrilha acusada de praticar assaltos lá em Monte Santo. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira pelas polícias militar e civil. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de três pessoas e detenção de dois adolescentes. Ainda foram localizados diversos materiais como drogas, dinheiro, aparelhos celulares e diversas peças de roupas e calçados utilizados nas ações criminosas. A operação foi concentrada após uma investigação da polícia civil a uma série de crimes de roubo cometidos no município de Monte Santo de Minas nos dias 28 e 29 de março deste ano. Os alvos dos criminosos foram um posto de combustíveis e uma mercearia. Na época dos fatos, a Libertv teve acesso às imagens de uma câmera de segurança que registrou a ação criminosa dentro da mercearia. Os bandidos chegaram ao local com a arma em punho, subtraíram o dinheiro do caixa e levaram até mesmo uma máquina de cartão de crédito. Todos os presos na data de hoje foram conduzidos para a delegacia de polícia civil de Monte Santo de Minas e na sequência foram encaminhados ao sistema prisional onde permanecerão à disposição da justiça. A polícia civil de Monte Santo de Minas, com o apoio da polícia militar do 43º Batalhão de Polícia Militar, que executaram essa ação hoje, identificando esses bandidos que você viu na tela aí, chegam com arma em punho, ameaçando lá a operadora de caixa da mercearia que foi assaltada. Também foi assaltado um posto de combustíveis com uma extrema violência e ameaça aos funcionários desses estabelecimentos. Então a polícia civil, usando os artifícios de inteligência, os instrumentos de inteligência policial, fazendo diligências, conseguiu localizar, identificar esses suspeitos e prendê-los. Agora eles vão responder pelos crimes dos quais são denunciados a partir dessa operação da polícia. Parabéns à polícia civil e polícia militar por esta operação bem sucedida lá em Monte Santo de Minas. Em Passos, um homem foi preso por ser acusado de furtar três peças de carne de um supermercado daquela cidade. Na tarde da última terça-feira, a polícia militar de Passos foi acionada em um supermercado localizado na Avenida Juca Stockler. O motivo seria de que um homem teria furtado três peças de carne no local. Segundo publicado pelo repórter Marcelo Augusto, de acordo com os relatos passados pelos funcionários, foram levados três pacotes de carne avaliados em cerca de 300 reais. Diante das informações recebidas, os militares iniciaram diligências para rastrear o suspeito, que logo foi localizado. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia de Passos. Vai comer a carninha que estava planejando esse homem ao fazer esse furto lá no supermercado da cidade de Passos.